A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Nesta quinta-feira, 17 de dezembro, foi pago pelo Executivo Municipal a segunda parcela do 13º salário dos servidores da Prefeitura Municipal de Taras. Segundo o levantamento da Secretaria da Fazenda do Município, a Administração Municipal injetará na economia tapense, neste final de ano, uma soma superior a R$ 2,398,000,00, com o pagamento da segunda parcela do 13º salário, mais a segunda parcela do Fundeb e o pagamento dos salários de aposentados e pensionistas, no final do mês de dezembro. Legenda Adriana Zanotto